Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Olha só quem nos acompanha Tomás Hoje ele decidiu participar desse vídeo muito importantíssimo Eu sempre falo que é importante, né? Mas todos os vídeos que eu compartilho aqui são muito importantes, mamães e papais Mas esse aqui em especial é um problema, né mamães e papais Que atingem a todos os donos de cachorrinho Como ensinar a fazer xixi e cocô no lugar certo Quem não passou por isso, mamães e papais Mesmo que tem uns cachorrinhos que aprendem mais rápido que outros Todos nós passamos por isso em algum momento, né? Quando o cachorro chega a nossa vida Então vamos com esse tema super importante Mas antes não esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like se você gostou do vídeo, é claro E ativar o seu like para ficar por dentro de todas as dicas e novedades do canal Combinado? Então falando isso, vamos com as dicas Quando o nosso cachorrinho chega em casa Um dos grandes desafios é ensinar o cachorro a fazer xixi e cocô no lugar certo Eu vou dar apenas umas dicas que tenho certeza que vão te ajudar Porque esse é um tema muito longo Existem muitas coisas que você pode fazer, né? Para sucesso no adestramento Mas bom, vou compartilhar aqui as que eu apliquei no início Quando o Tomás e a Jamila chegaram e que me funcionaram super bem O primeiro que eu vou te dizer é E o mais importante de tudo é paciência e persistência Não espere que seu cachorrinho aprenda da noite para amanhã Porque isso não vai acontecer É muito pouco provável que aconteça, na verdade Eles precisam de várias repetições para aprender alguma coisa Ok? Então seja paciente Ainda mais quando é filhotinho Filhotinhos podem errar por vários motivos A principal é porque ele ainda não identificou o banheiro como local dele, né? Mas também por questões fisiológicas Às vezes ele está aqui na sala O banheirinho dele fica na área, né? Que é mais longe Então o que vai acontecer? Ele não vai alcançar a chegar no banheirinho dele E ele vai fazer um xixi e um cocô Pela metade do caminho Isso é normal de acontecer Ok? Então paciência, persistência que você vai conseguir Isso é o mais importante de tudo É muito importante que quando o seu cachorrinho ainda não sabe qual é o local que ele tem que fazer xixi e cocô Você limite o espaço Isso que... Que quer dizer Ivana? Isso quer dizer que você não vai deixar a casa toda à vontade para ele, né mamães e papais? Em que momentos? Muitas pessoas ficam confusas com isso Em que momentos? Por exemplo, a noite Que você não está supervisionando Que você vai dormir Aí você tem que limitar a área Deixar ele no cantinho dele Ou que você escolher que é o cantinho dele Com o banheirinho dele Com a comidinha Caminha, tudo mais, né? Limitando a área Para que ele comece a identificar que esse é o cantinho dele Que aí fica o banheirinho e tudo mais Durante o dia, estando sobre sua supervisão Ele pode ficar com você, né mamães e papais Mas aí vem uma outra dica que eu vou te dar O Tomás já está querendo ir aqui Vai, tu mais Eu vou te dar uma outra dica aí Por exemplo, o que eu falei no início? Que às vezes o cachorrinho não alcança ir no banheiro, né? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar uns tapetinhos Não o que é que ele fica Por exemplo, ele fica durante o dia com você na sala Então, deixa um tapetinho para ele na sala Por si ele sentir vontade de fazer um tapetinho Qual é a importância disso, mamães e papais? Um, como eu falei, a questão fisiológica Ele é errada na metade do caminho Mas também que ele comece a identificar o tapete O que você escolher como o banheiro dele Quando eu viajo com o Tomás e a Jamila Aonde eu for É só colocar o tapetinho Que eles fazem aí? Por quê? Porque eles já sabem que um tapete é o banheiro dele Então, esse é o intuito, né? Que ele identifique que o tapete, o jornal, o que for É o banheiro dele Então, por isso é importante que você tenha Banheiros móveis, que se chamam, né? Onde ele fica Que tenha um tapetinho A outra dica é Não brigue com ele por errar, mamães e papais Não brigue com ele por errar Ni o xixi, ni o cocô, né? Porque aí, mamães e papais Você vai estar incentivando Que ele erre Mas como se, Ivana? Sim Porque se você Dá atenção a esse ato errado Ele não sabe que você está brigando Por esse xixi e cocô, né? Errado Ele sabe que você está dando atenção para ele Então, ele vai continuar fazendo Esse xixi e cocô no lugar errado Então, não brigue com ele por isso Eu sei que é difícil O ideal é que você respire fundo Limpie esse xixi ou cocô Mas não na frente dele Porque eles são tão espertinhos Que vai falar Ah, então ele não quer isso aí Vou comer, né? Vou lamber E continue, né? Mamães e papais Então, e isso Uma outra dica Que eu vou te dar É que você não deixe o tapetinho O banheirinho dele perto de onde ele come e dorme Por quê? Porque eles não gostam Fazer as necessidades Onde eles comem e dormem, né? Então, deixe de um lado o banheirinho E a comida do outro, né? Quem gosta de comer onde faz xixi e cocô? Ninguém Então, não faça isso Deixe longe Não precisa ser muito longe, né? Também porque o espaço Que vai ser o cantinho Imagina que deve ser pequeno, né? Deve ser pequeno Para ele não ter tanto espaço Então, não faça isso Que isso também vai te ajudar Outra dica que eu vou te dar Mamães e papais É que você recompense Quando ele fizer xixi No lugar certo, né? Mas você não precisa fazer uma super festa Porque ele pode ficar até assustado Isso muito bem Garotinho Dar um petisco e tudo mais Para que ele comece a identificar O certo do errado, né? Então, ele sabe Ele vai começar a identificar Que quando ele fizer No lugar certo Ele vai ganhar um petisquinho Ok? Outra dica que eu te dou Mamães e papais É que você preste atenção A esses momentos Quando ele come, né? Uns 15, 20 minutinhos Depois, leva ele no bañerinho Dele que geralmente Quando faça as necessidades Se é filhote Às vezes, um pouco antes, né? Fique de olho Observe muito o seu cachorro Porque você vai começar a entender Quando ele quer ir no bañer Quando ele quer sair Quando ele quer dormir Tudo mais Então, observe que aos poucos Você vai conhecendo ele Mas, bom Depois desse momento Depois dele comer Leva ele no bañerinho Que provavelmente Vai fazer as necessidades Quando acorde uma sonequinha Também leva ele Para ver se faz um xixi Um cocô, né? E recompense E por último Mamães e papais Para finalizar Se não, esse vídeo Vai ficar muito longo Presta atenção Aonde você coloca o bañero Por exemplo Se você colocar o bañerinho Do lado da lavadora, né? Se o lavador estiver trabalhando Ele vai ficar com medo E aí ele não vai fazer o xixi E cocô Inclusive, isso poderia ser até Algo malo, né? Porque ele vai ligar o tapetinho Como algo ruim Porque ele vai ficar com medo Mais do que isso Mais do que isso Mais porque Como eu falei Esse tema é muito longo No guia do Shih Tzu O Dr. Fernando Da Escola Manapé Gravou várias aulas Sobre esse tema São mais de seis aulas Só sobre xixi Além de outros temas Muito importantes Para nós Mamães e papás De Shih Tzu Se você quer conhecer Mais do curso Clicar aqui Na descrição do vídeo Que vocês vão ver Tudo que podem aprender Bom, mamães e papais Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E nos vemos Na próxima dica Um beijo